A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 31 a 42 Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus E ele lhes disse, por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por causa das obras boas Mas por causa da blasfêmia Porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus Jesus disse, acaso não lestes na vossa lei? Eu vos disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a escritura Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus Por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim Mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras Para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim E eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão E foi para o lugar onde antes João tinha batizado E permaneceu ali Muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem É verdade Caríssimo irmão, caríssima irmã Durante este período que precede a semana santa A igreja escolheu leituras Destinadas a provocar em nós Novas decisões em nossa vida Mesmo sendo seguidores de Jesus Sendo seus discípulos Mesmo sendo cristãos E espero cristãos fervorosos É necessário fazer uma nova escolha Do segmento de nosso Senhor Jesus Cristo Como ele é forte ao dizer aos judeus E pode dizer também a mim E a cada um de vocês Se não faço as obras do meu Pai Não acrediteis em mim Mas se eu as faço Mesmo que não queirais acreditar em mim Acreditai nas minhas obras Para que saibais E reconheçais que o Pai está em mim E eu no Pai Diante de todas as acusações Feitas contra Jesus Diante do verdadeiro tribunal Armado para condená-lo E a partir do próximo domingo Depois de amanhã Acompanharemos todos os passos Da semana santa E somos convidados a ir atrás de Jesus A seguir o caminho com ele A sermos seus discípulos Seguirmos os seus passos É hora de tomar a decisão Uma boa forma de tomar a decisão Pode ser a procura do sacramento da penitência E quem não fez ainda Nesta quaresma procure fazer o logo Para que todos cheguemos Inteiros na nossa fé Bem motivados e bem preparados Para celebrar a Páscoa Palavra de vida eterna O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL